O corpo em adiantado estado de decomposição foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para ser identificado e apuradas as causas da morte. Os restos mortais foram encontrados por trabalhadores que faziam a manutenção em uma rede de internet na linha Santa Terezinha, zona rural de Planalto. Agora a polícia trabalha para apurar o que teria causado a morte.